Estamos de volta e oito escolas de Valparaíso suspenderam temporariamente as aulas após um surto da doença mão-pé-boca que teve 39 casos confirmados. Rodolfo Pardini fala ao vivo agora com a gente sobre isso, diretamente da nossa redação. Bom dia, Rodolfo. Oi, Jéssica. Bom dia para você, bom dia a todos. A decisão da prefeitura e da vigilância epidemiológica lá da cidade foi para poder isolar todas essas unidades escolares para poder fazer um trabalho de desinfecção, porque esse vírus, a síndrome mão-pé-boca, é uma doença, é um vírus, então ela é transmitida por gotículas e também por contato. E ali nas escolas a gente sabe que ficam muitas crianças ali aglomeradas, muitas crianças juntas, e isso acaba disseminando com mais facilidade a transmissão. Essa doença, ela é mais comum, normalmente no verão, em período de chuva, em crianças de até 5 anos, apesar que ela também pode ser contraída por adultos e crianças mais velhas, só que é mais comum nessa faixa etária. Normalmente, segundo os especialistas, segundo os pediatras, essa doença, ela é autolimitada, ou seja, a criança adquire o vírus e ela vai melhorando gradativamente com o passar dos dias. A principal característica dessa síndrome são bolinhas que aparecem no corpo da criança, mais especificamente na boca, na mão e também nos pés. Então as crianças acabam apresentando essa característica da doença, tem febre, então a criança também acaba tendo que ficar um pouquinho isolada em casa para tratar os sintomas dessa doença. Segundo a Prefeitura da cidade, a previsão é que essa desinfecção seja feita nas escolas hoje, durante o fim de semana e aí na segunda-feira a Prefeitura vai avaliar se as aulas serão retomadas ou ainda não, Jéssica.